Eu tô com pressa, vontade louca, tô decidido a beijar sua boca Desejo desses, tá pra nascer, eu só senti essas paradas por você Você tá ouvindo o grave do bailão, é assim que tá batendo o meu coração Eu tô focado e não desisto, o não eu já tenho, sim eu conquisto É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje Deixa eu dar um cheiro no cangote, se não arrepiar você me derrote Deixa eu dar um cheiro no cangote, se não arrepiar você me derrote Eu tô com pressa, vontade louca, tô decidido a beijar sua boca Desejo desses, tá pra nascer, eu só senti essas paradas por você Você tá ouvindo o grave do bailão, é assim que tá batendo o meu coração Eu tô focado e não desisto, o não eu já tenho, sim eu conquisto É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje Deixa eu dar um cheiro no cangote, se não arrepiar você me derrote Deixa eu dar um cheiro no cangote, se não arrepiar você me derrote Eu tô com pressa, vontade louca, tô decidido a beijar sua boca Desejo desses, tá pra nascer, eu só senti essas paradas por você